Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos resolver mais um exercício sobre movimento plano geral referente à cinemática do corpo rígido. Se o disco D tem velocidade angular constante igual a 2 radianos por segundo, vou fazer isso, determinar a velocidade angular do disco A e da barra BC no instante em que teta é 60 graus. Tudo aqui vai ser feito para o instante que está ocorrendo essa configuração. Então fiz aqui um desenho, já para poder adiantar, onde nós vamos colocar os vetores e partir para determinar as posições para poder preencher a tabelinha. Então o disco D está girando no sentido horário, com a velocidade constante, vou marcar aqui como ωd. Quando ele gira aqui no sentido horário, ele vai fazer com que esse ponto também tenha deslocamento nesse sentido. Então o disco A também vai girar no sentido horário. Feito isso, nós vamos colocar os vetores agora de velocidade linear. Então aqui no ponto C, eu posso pensar que esta linha forma como se fosse uma barra. Então eu vou indicar aqui um vetor perpendicular a essa linha e eu vou escrever que ele é o vetor VC. Mesma coisa aqui, só que girando no sentido horário, posso pensar que esse elemento aqui, como se fosse uma barra. Então eu vou ter um vetor aqui que eu vou chamar de VB. Feito isso daí, nós vamos verificar que essa barra BC, ela tem um giro no sentido anti-horário. Então eu vou indicar aqui que o ωBC tem sentido anti-horário. Agora nós vamos precisar da trigonometria para poder determinar as posições de cada um dos pontos. Então vamos começar aqui pelo elemento que está ligando o ponto A e o ponto B. Então no ponto A e o ponto B, o raio do disco ali é de meio metro. Aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B, formamos um triângulo retângulo. Então nós conseguimos determinar essas duas distâncias aqui, esses dois catetos, né? Ambos, que eu vou chamar aqui, vou chamar de 2 de X, eles vão valer 0,3535 metros. Vou para o outro triângulo agora, que seria o triângulo referente a esse elemento. Então, vamos fechar aqui o outro triângulo. Ele tem raio de 0,75. O ângulo que ele forma aqui vai ser um ângulo de 60, porque nós temos 30 graus aqui. Então aqui vai ser 60 graus. Vou determinar essa distância. Bom, então aqui eu já fiz o cálculo aí para facilitar. Essa distância aqui vai ser 0,75 seno de 60 graus, que vai dar 0,6495. E essa distância aqui vai ser 0,75 cosseno de 60 graus. Então ele vai dar 0,375 metros. Vou resolver esse outro triângulo que está aqui, que seria esse triângulo maior da barra. Então o triângulo da barra, nós vamos ter que a hipotenusa dele vale 2 metros. O ângulo que ele tem ali em relação horizontal é 60 graus. Essa distância aqui, posso pensar em termos de até semelhança de triângulos entre esses dois caras, né? Seria a mesma coisa. 2 seno de 60, então ele vai dar 1,732. E esse outro aqui vai ser 2 cosseno de 60. Então ele vai ser 1 metro. Então aqui nós já colocamos as distâncias que nós precisamos para poder começar a fazer o exercício. Então, começar aqui, ó, com o eixo fixado em um ponto qualquer, de forma a facilitar as coordenadas. Então, essa distância que nós temos aqui em cima, ela vale 0,3535. Se eu somar com mais 1 metro que eu tenho aqui, então 0,35 mais 1 metro, eu teria 1,3535. Seria a distância para esse ponto C. Então, em X, 1,3535, que eu já vou colocar aqui para o ponto C. Depois, nós temos para o ponto D. 1,3535 mais o pedaço aqui de baixo desse triângulo menor, que ele vai dar 1,7285 para X. Que seria 1,3535 mais esse pedaço que está aqui. Então, o total aí vai ser de 1,7285, que seria o ponto D. Como o ponto D está no eixo horizontal, em cima de X, ele vai ter 0, como o Y na sua componente vertical. Ponto B. O ponto B vai ser só esse pedacinho aqui, né? Que seria o triângulo menor. Então, essa distância vale 0,3535. O ponto A, ele está sobre o eixo Y. Então, ele tem 0 em X. Porém, ele tem uma distância aqui, né? Ele tem esse primeiro cateto do triângulo aqui, ó. O ponto 6495. Aí, ele tem essa outra distância, que vai ser o quê? Que vai ser o total do triângulo maior, que seria 1,732, descontando o 0,3535. Então, o total para o ponto A vai ser este pedaço aqui, deste triângulo, mais o outro, em relação ao triângulo maior. Então, o total para o ponto A vai ser 2,028. O ponto B, a gente vai acrescentar mais 0,3535, que seria desse triângulo. Então, ele vai ficar com 2,3815. O ponto C, que está localizado aqui, a distância dele é só esse cateto aqui, né? Ponto 6495. Então, nós já temos aí os elementos necessários para poder começar a resolver esse problema a partir do disco D. Que a informação que nós temos está referente ao disco D. Então, começando aqui com o disco D, vou construir a equação de velocidade para o ponto C. Então, vai ficar aqui VC vai ser igual a um VD, mais o ômega D, vetor C menos D. Como D é um ponto de rotação fixo, a velocidade dele vai ser zero. Vou escrever aqui, vou escrever aqui, VC vai ser igual a, giro no sentido horário, regra da mão direita, vai apontar para dentro, então ele vai ficar o menos ômega D na direção K, vetor C menos D. C menos D seria esse cara menos esse cara, que vai dar menos 0,375I. E, ponto 6495 menos 0,6495J. Fazendo o produto vetorial, ômega D em relação a esses elementos, nós vamos ficar com menos 2K, que seria o valor da rotação, vezes menos 0,375I, mais 0,6495J. VC vai ser igual a, K vezes I vai dar J, negativo, negativo vai dar positivo, 2 vezes 0,375, a gente vai ficar com 0,75J. K vezes J dá menos I, só que eu tenho um negativo aqui, vai ficar mais I, 2 vezes 0,6495, vai dar 1,299I metros por segundo. Então, nós já encontramos o valor da velocidade para o ponto C. Agora, nós vamos para a barra BC. Analisando ali a barra BC, vou fazer aqui a equação para essa barra. Então, como que eu vou escrever essa equação? Vai ficar aqui VC, ela vai ser igual a um VB, mais o ômega BC, vetor C menos B. VC, nós já encontramos, ele vai ficar 0,75J, mais 1,299I. O VB, o VB, observa que eu vou ter que decompor esse VB em horizontal e vertical. Então, a parcela horizontal vai ficar positiva, porque ela vai apontar no sentido positivo, positivo, quando eu projetar ela aqui, né, então vai ficar VB, cosseno de 45I. A parcela vertical vai ficar apontando para baixo, então vai ficar menos VB, seno de 45J. O ômega BC vai girar no sentido anti-horário, então ele é positivo, mais ômega BC, K, C menos B. Então, vai ser 1,3535 menos 0,3535. Então, ele vai dar I. Então, aqui vai ficar produto vetorial 1I. E C menos B na direção J, vai ficar 0,6495, tira 2,3815. Então, ele vai dar menos 1,732J. Agora, eu vou fazer o produto vetorial aqui, para poder isolar os elementos. 0,75J mais 1,299I. VB, cosseno de 45I vai ficar 0,707. VB, j, k vezes i vai dar j, positivo mesmo. Então, mais ômega BC, j, i, k vezes j vai dar menos i, só que eu tenho um negativo aqui, ele vai ficar como mais i. Então, mais 1,732 ômega BC, i. Agora, eu preciso separar os elementos. Então, eu vou separar quem é i e quem é j, para poder resolver essa equação. Então, separando i e j, nós vamos ter que, em i, do lado esquerdo, eu tenho 1,299. Do lado direito, 0,707VB, pode ver que ele está em i, e 1,732 ômega BC. 1,732 ômega BC. Para j, eu vou ter, do lado esquerdo, 0,75, do lado direito, menos 0,707VB e o ômega BC. Observe que aqui dá para a gente poder fazer um sistema, né, com esses dois elementos. Eu tenho esse aqui positivo e esse aqui negativo, então eu vou somar as duas equações. Somando as duas equações, isso aqui vai sumir. Vai sobrar aqui embaixo, 2,049 é igual a 2,732 ômega BC. Isolando o ômega BC, nós vamos encontrar que ele vale 0,75 radianos por segundo. Então, aqui já está resolvido a velocidade angular da barra BC. Vou pegar essa barra BC agora, o valor dela, vou substituir em qualquer uma das duas. Então, vou pegar a j. Então, substituindo o ômega BC na equação de j, nós vamos chegar a uma conclusão que, ponto 75 é igual a menos 0,707VB, mais o ômega BC, que é 0,75. Passa esse cara para cá, vai ficar 0,75 menos 0,75, vai dar zero. Isso quer dizer que a velocidade instantânea do ponto B é zero. Então, para esse instante, essa velocidade é zero. Se eu montar agora a equação para a barra, ou melhor, para o disco AB, então, no disco AB, nós vamos encontrar, disco A. No disco A, nós vamos encontrar que VB é igual a VA mais ômega A, vetor B menos A. VA é um ponto fixo para a rotação, zero. O VB nós encontramos aqui, também zero. Então, nós vamos encontrar que, para nesse instante, a velocidade angular do disco A também vai ser zero. Então, está aí resolvido um exercício de movimento plano, cinemática de corpo rígido, de forma ao cálculo das velocidades instantâneas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, faça sua inscrição no canal, ativando as notificações para receber mais novidades dos vídeos. Até o próximo vídeo.